Fala meus Rodlers! Como eu sei que vocês são Rodlers? Eu sei porque o mercado Bitcoin foi totalmente limpo, todos os turistas, todos os mãos de alface foram eliminados do mercado e agora só ficaram em pé os últimos Rodlers, então estou falando com você exatamente que está assistindo esse vídeo. Vamos ver aí como será a semana on-chain e eu vou mostrar lá no final como essa limpeza foi feita. E se você é um Rodler de respeito, já vai deixando seu like, se não se inscreveu no canal se inscreva e não se esqueça de se inscrever para participar das nossas discussões no grupo do Telegram. Veja aí, essa semana o que aconteceu? Nós tivemos mais uma queda no volume de 9,5%, chegando a 17 bilhões no diário, está próximo ao que nós temos visto aí durante esse bear market, o fundo do nosso bear market está nessa base aí na ordem de 16 a 17 bilhões de dólares. Eu sempre mostro aqui os suportes e as resistências do Bitcoin, agora nós estamos vindo aqui, subindo, certo pessoal? Estamos vindo testar a resistência em 20 mil e 500 dólares, nós não temos uma probabilidade muito grande de passar essa resistência, ainda que a força compradora está um pouco melhor comparada à da semana passada, tá bem? Mas tenham aí na cabeça de vocês, que se passar nós temos uma outra resistência em 22,7 mil dólares. Como está a força compradora essa semana? Vejam que a nossa força compradora, ela saiu lá de 200, o número de transações saiu de 243 mil transações, para hoje em 247 mil, não tivemos um grande aumento, mas tivemos aí um aumento de 1,6% no número de transações. Quando a gente observa o número de endereços ativos, é sempre importante porque ele mostra como está a atividade da rede, como que está o interesse pela rede, o que nós podemos observar nessa semana é que ele saiu de 853 mil endereços ativos para 878 mil, um aumento de 3%, então quando começa a chegar em 3, 4%, ele começa a mostrar força para rompimento. Quando todos esses quatro indicadores que eu uso para ver a força compradora, todos eles estão acima de 3%, eu começo a ganhar mais confiança, tá bem? Então eles estão se aproximando dos 3% aí. Então fiquem atentos, tá? Nós temos que levar em consideração também que hoje é feriado nos Estados Unidos, os americanos são os maiores usuários de Bitcoin, então isso também pode ter afetado os dados do dia de hoje, tá? Sobre os endereços novos, o que nós temos? Nós estávamos lá na semana passada em 382 mil endereços novos, então agora estamos com 393 mil, também aí quase 3% de aumento, mostrando que os novos usuários também estão aderindo à rede, então mostrando que essa semana nós estamos com uma força compradora um pouquinho melhor do que o da semana passada. Um que subiu bastante foi o Hash Rate. O Hash Rate, quando nós estávamos lá na semana passada, ele estava em 199, ele estava batendo 199, 200 exahashes por segundo, e agora está em 212, chegou a bater 225 exahashes por segundo, nós tivemos aí um aumento de 6,5%, mostrando que os mineradores estão trabalhando, ainda que os blocos também estejam menores e mais vazios por causa do número de transações, e ainda continua baixo, o silêncio na rede ainda está similar a uma região de bear market, tá bem? E finalmente, a força compradora. O que nós podemos dizer da força compradora? Que ela está perdendo força, e isso é muito interessante para quem tem Bitcoin. Veja que desde o dia 30, 31 de maio, nós passamos todo o mês de junho, observando que ela vem caindo, caindo, e agora ela está em 64,89%, ainda que essa última semana ela esteve aí aproximadamente estável. E o que nos traz o relatório da Glassnode? O relatório da Glassnode mostra aqui a expulsão dos turistas do Bitcoin. Então, tchau para todos os turistas, tchau para todos os mãos de alface. O mês de junho foi um cataclisma na cabeça dos mãos de alface, e eles todos foram embora do nosso mercado. Nós tivemos um mês de junho terrível aí, uma queda de 37,9% só no mês de junho, que foi uma das maiores quedas que aconteceu no único mês desde 2011. E quem sobreviveu? Quem sobreviveu foram os holders. Os holders, eles destacam aqui, e são os únicos que ainda estão de pé nesta guerra. Nesse mapa aqui, a gente pode ver a performance mensal que nós temos do Bitcoin. Então, perceba que em verde aqui nós temos as performances positivas, e em vermelho as performances negativas. E esse mês de junho, veja aqui, bateu menos 37,9%. Você não viu nada no último bear market assim, e nem no penúltimo também não, só lá em 2011 que a gente teve um cenário similar a esse. Então, foi um mês muito, muito complicado mesmo para o Bitcoin. O número de endereços ativos também está destacado aqui no relatório da Glassnode, porque ele realmente é um dos mais importantes que existe aí, quando a gente vai analisar a rede. Então, percebam que aqui, tanto quando a gente teve aquele bull market em 2017, quanto de 2021, nós tivemos picos da ordem de 1,2 milhões de endereços ativos, mostrando aí os turistas do Bitcoin, que eles aparecem de tempos em tempos, comprando o topo aí, está bem? E, diferente disso, nós estamos agora numa região chamada de bear market, que é esse canal aqui, e nós temos esse canal de atividade, nós estamos bem dentro desse canal, e, quando está dentro desse canal, mostra o quê? É a atividade apenas dos holders de longo prazo. Aqui estão desenhados dois canais, está vendo? Esse primeiro canal é quando nós estamos tendo uma atividade de bull market, então, veja que nós perdemos essa região já tem um tempo, e aqui é quando nós estamos em baixa atividade. Eles destacam também o número de transações em baixa, nós estamos em baixa, no canal de baixa atividade também, para o número de transações, mostrando que continuam usando a rede só os holders mesmo, então, dá para a gente observar que nós estamos com silêncio na rede. Uma coisa interessante de se observar, galera, é que o número de endereços não zero, ele continua subindo. Diferente do último bear market, que nós tivemos aí muitas pessoas abandonando o mercado, mais de 7 milhões de endereços foram eliminados nesse período, desistindo do mercado cripto, do mercado do Bitcoin. Nesse último, nesse bear market que nós estamos vivendo agora, nós tivemos uma queda de 2,8% apenas, está vendo? Lá em maio de 2021, e agora essa queda não chegou a nem 1%. Nós estamos com mais de 42 milhões de usuários com balanços diferentes de zero na sua carteira. Então, imagina que nós temos 40 milhões de pessoas que têm Bitcoin, só que nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, é um mercado que ainda tem de muito a crescer. Apesar de estarmos vivendo este momento de bear market, eles encontraram aí uma divergência ocorrendo entre os saques que estão havendo nas redes, nas exchanges, e os depósitos que estão ocorrendo nessas exchanges. Normalmente, um acompanha o outro, está vendo? E agora nós estamos aqui observando que, enquanto eles estão caindo o número de depósitos nas exchanges, o número de saques de Bitcoins nas exchanges está aumentando. Então, isso está diminuindo o número de Bitcoins dentro das exchanges. O que pode ser observado aqui no balanço nas exchanges, que já teve lá, presente nas exchanges, 3.15 milhões de Bitcoins. E agora nós estamos com 2.4, 2.35 milhões de Bitcoins apenas. E isso só foi observado lá em julho de 2018. Então, nós estamos com um cenário bastante positivo para o crescimento da rede. Basta apenas aparecerem novos usuários interessados em participar da rede Bitcoin. E aqui nós podemos observar como que está a posição nessas exchanges. Quando está em verde, significa que está entrando muito Bitcoin para as exchanges. Quando está em vermelho, como nós estamos no momento agora, significa que está saindo muitos Bitcoins da rede. Então, significa o quê? Que as exchanges estão perdendo Bitcoins, só aí em torno de 151 mil Bitcoins nesse último mês. Para finalizar, eu queria falar para vocês quem é que está acumulando esses Bitcoins. Então, observa que quem está acumulando aqui fortemente são as super baleias, que têm mais de 10 mil Bitcoins, e as sardinhas, que têm menos de um Bitcoin. Enquanto o pessoal aqui do meio ainda está em torno de 0,5. Então, eles estão em dúvidas ainda, têm mantido aproximadamente os seus estoques em quantidades similares nessas últimas semanas. A conclusão que tiramos desta análise é que a força compradora melhorou essa semana, enquanto a força vendedora não está ganhando força. Ela continua perdendo força devagarzinho. Ainda estamos com a atividade da rede em níveis de bear market, mas a boa notícia é que a força compradora está se recuperando. Quem sabe tenhamos um fôlego aí durante essa semana. Está bem, pessoal? Espero que esses dados ajudem vocês. Não se esqueçam aí de deixar o like para ajudar na divulgação das análises on-chain. Um grande abraço, uma boa semana e bons trades para vocês. Aqui não para de chover. Natal está uma beleza, viu, galera? Valeu!